Outra operação, só que essa realizada pela Polícia Rodoviária, é a Fecha Quartel. Está rolando desde as primeiras horas da manhã para aumentar a fiscalização nas rodovias e também combater o tráfico de drogas. Vitor Moretti está em frente à base da Polícia Rodoviária de Arassatuba, melhor dizendo, e ao vivo conversa com a gente. Tudo bem, Vitor? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Isso mesmo, a operação começou por volta das 7 horas da manhã e vai até as 10 da noite. Como nós podemos perceber, nós temos alguma movimentação aqui, os policiais já estão parando os veículos, fiscalizando, fazendo teste do bafômetro. Hoje de manhã, eu estou aqui desde cedo e eu pude perceber que algumas irregularidades já foram encontradas, veículos sem licenciamento e também veículos trafegando em péssimo estado de conservação. Eu vou conversar agora com o Marcos Antônio Romancini, que é o capitão da Polícia Rodoviária aqui na região de Arassatuba, que vai dar mais informações. Capitão, muito bom dia para o senhor. Qual que é o objetivo dessa operação? Bom dia. O objetivo dessa operação é o único e exclusivamente proporcionar segurança a todos os condutores que utilizam a nossa região. E quais são as infrações, sem falar de hoje também, mas do ano passado, que são mais comuns? Olha, as infrações mais comuns, nós temos aí a questão do cinto no banco traseiro, ultrapassagem local proibido, principalmente aí a questão da bebida, ou seja, o motorista ingeriu bebida e vai conduzir o seu veículo, também excesso de velocidade nós temos muito. Então essas são as principais aí infrações que nós temos aí a obrigação, até de certa forma, fiscalizar. E essa operação é diferente porque também o pessoal, os policiais que trabalham no setor administrativo estão nas rodovias hoje? Sim, na realidade o título da operação, ou seja, fecha quartel é esse, é o objetivo retirar todos os policiais que trabalham administrativamente e colocá-los na pista, pra de certa forma aí aumentar a fiscalização em toda a nossa região. Tá certo então pelas suas informações, capitão. Eu volto com você, Casagrande. Tá certo Vitor, obrigado pelas orientações ao vivo de Arasatuba.